Tudo bem, meus queridos amigos? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre erros que a gente comete na elétrica, mas isso pode servir para você também que trabalha em outra área, tá? Quem nunca fez um furo com a serra-copo e acabou vendo que fez o furo errado, que precisava aumentar esse furo? Aí complica, viu? Mas eu vou te ensinar um macete muito legal para aumentar o furo que você fez errado. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Então, meus amigos, a gente tem um pequeno painel aqui, tá? Inclusive a gente usa esse painel nas nossas aulas. Se você quer aprender sobre controladores, comandos elétricos, essa área maravilhosa da automação, eu te convido a conhecer o nosso curso de comandos elétricos com inversor de frequência. Estou deixando no WhatsApp e mais informações na descrição do vídeo. Se você quer outros cursos, NR, reciclagem NR, se você quer CLP, se você quer eletropneumática, se você quer soft starter, se você quer um curso de eletricia instalador, todos esses cursos a gente tem e todos são online, com certificado válido em todo o país. Chama no WhatsApp que a gente vai dar atenção especial, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse guia aqui, tá? Com essa serra copo. E nós vamos fazer um furo aqui, simulando um furo errado. Quem nunca passou por isso, eu já cometi esse erro, tá? Isso acontece, errar é humano. Então, não tem como a gente dizer, ah, nunca passei por isso. Se você não passou, tá? Que bom, mas pode ser que um dia passe. A gente vai fazer um furinho aqui, tá? Pronto, fiz o furo e descobro que eu devia ter feito o furo maior, tá? De repente, nesse tamanho aqui. E aí, como é que fica? Complica, né? Mas tem uma solução. Você vem, você vai utilizar a primeira serra copo como guia. Você vai aqui abrir, né? Você vai colocar a segunda serra copo aqui. Tem pessoas que colocam até uma borrachinha aqui pra deixar ela mais longe, mas eu não acho necessário, tá? Já fiz isso várias vezes, até porque eu já errei várias vezes, acontece, tá? Às vezes, no dia a dia, a gente não observa um detalhe. Coloca aqui, ó. E a primeira fica em mais ou menos uns dois milímetros acima da segunda serra copo. Ó, você vem. E você observa que a primeira, ela já entra ali, ó. Ó, a primeira já entrou ali, ó. Então, a primeira já é o guia. Vamos começar a furar, então. Aí, ó. A minha primeira serviu de guia. E aí, a gente conseguiu fazer o furo que deveria, tá? Se você quiser colocar um separador entre as serras copos, você pode colocar, não tem problema, tá? Vamos abrir aqui. Ficou assim, ó. Ok? Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um prazer ajudar vocês, tá? E não esquecendo, não saia da página sem visitar a nossa escola de cursos online. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.